Música Eu estou chamada, estou sendo encaminhada para fechar meu salto Eu estou chamada, estou sendo encaminhada para você Hoje está acentuado Você está gravando ou tem que tirar foto? Agora vai Oi Andressa Fala Lucas, beleza? Opa, tudo bem? Oi, é Miguel? Sim Miguel é Marcelo Groi, cara, tudo bem? Pera um pouquinho, nós vamos ligar de novo Juliano do Grêmio, tudo bem? Não, filho, cara, pode falar do Grêmio, Juliano? Ele mesmo, ele mesmo Isso, goleiro do Grêmio, tudo bem? Não acredito É, pode acreditar Cara, a gente está ligando aqui do Grêmio Para estar convidando você Seus amigos Para ajudar a gente A conquistar esses três pontos E começar bem essa retomada Para o brasileiro Qual o retorno do Grêmio do quadro social? A gente sabe que a presença de vocês aí sempre é muito importante E a gente está com uma expectativa bem legal aí nessa retomada E a gente espera vocês lá, tá Miguel? Você é craque, meu? Obrigado, obrigado, obrigado Agora estamos juntos pelo Grêmio Beleza, cara, olha só Sabe que eu vou a todos os jogos do Grêmio Tá, mas você é mesmo, Marcelo? Isso, sou eu mesmo E buscar esse título aí que vai ser importante para vocês torcedores e para nós jogadores também Não, mas estamos juntos, estamos sempre lá Pode ficar tranquilo, apoio será grande Aqui o Grêmio, eles estão fazendo uma campanha E alguns jogadores estão ligando para os sócios, para os torcedores gremistas Para estar comparecendo na quarta-feira no estádio Porque a gente precisa muito do apoio de vocês E a gente sabe que vocês são importantes para esse recomeço Então agora juntos pelo Grêmio? Claro, todo mundo Vamos buscar esse título aí Então tá bom Te espero lá na Arena, hein? Um abraço Valeu, braço Tchau, tchau